E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do Seja Online com o deck do Sr. Gracinha aí, né, famosinho da coleção, o Sr. Glaceon, hipster total aí, hype total da melhor carta da coleção, será? Tudo mais? Será que essa coisa joga mesmo? O deck é muito broken e tudo mais. Hoje eu trago aqui o Sr. Gabriel Modesto para jogar com a gente. Gabriel Modesto, eu tinha me de Gabriel, cara, você viu? Eu vi, estranho, né? É, soou meio estranho também, assustei na hora. Essa é a lista, essa é a play, você gosta dessa carta, você acha que o hype é válido, é muito boa mesmo, não é tão boa assim, como é que é? É, o hype é válido dessa carta, eu acho muito boa, não tem muita resposta contra essa carta não. Muita gente fala que é muito hypado e um pouco bom, mas é bom, todos os ataques deles são bons. A habilidade é boa, tudo é bom, então ele é muito bom. Bom, o que a gente vai ter aqui? A gente tem o Yves de Soilua que tem habilidade de evolução de energia, isso aqui é crucial para toda a estratégia do nosso deck. Quando a gente ligar uma energia de água nele, a gente pode buscar um Glaceon X e colocar sobre ele, ou seja, a gente tem o Glaceon X no turno 1 se a gente quiser. Glaceon X stand em campo, ele tem a habilidade olhar congelante, se ele for o seu Pokémon ativo, nenhum Pokémon GX e X em jogo, na pilha de descarte do seu oponente, nenhum lugar vai ter habilidade, exceto o olhar congelante, tá? Então, tipo, todo mundo para, nenhuma habilidade mais funciona, só o olhar congelante do Glaceon GX. Então você pega e para aí, tipo, a Tapulele do seu oponente, você pode parar, tipo, várias outras coisinhas aí, e o cara fica meio preso ali. E aí ele tem o Projétil congelado, para uma energia de água e duas incolores, ele dá 90 de dano e causa 30 de dano em um Pokémon do banco do oponente. Por 3 energias e por aceitar Double, é um dano muito consistente, muito firme, entendeu? Para, tipo, 2 a 3 energias aí, sendo que coloca 120 de dano na mesa. E o Lança Polar GX, que é o GX dele, causa 50 de dano, vezes a quantidade de dano que tem no Pokémon do oponente. Na maioria das vezes, eu acho que você vai conseguir o One Hit KO de sobra com esse ataque. Tipo, você vai, sei lá, às vezes o cara tá com muito dano, você vai bater 400 nele, 500, 1000 de dano nele, não sei. Mas é muita coisa, então, tipo assim, você provavelmente, se for 1000, na verdade, você não vai usar o GX, vai usar o ataque. Mas é geralmente um GX muito bom, acumulado com tanto dano que ele pode colocar no banco, com esses 30, quanto dano do nosso Tapocoquinho Promo aqui, com Cambalhota Voadora, duas energias em colores, ele causa 20 de dano em todos os Pokémons do oponente. Aí a gente tem também aqui, fora isso, essa é a base nossa padrão de ataque desse deck, o resto vai ser meio Tete, dependendo da situação. O deck do nosso oponente só tem evolução? Então a gente vai de Glaceon X, esse daqui é básico, mas ele tem um Raio de Cristal, que pela mesma quantidade de energias ali do Glaceon GX, ele causa 70 de dano, só que no próximo turno ele não toma dano de nenhum Pokémon evolução. Então isso é meio bizarro, dependendo do deck do seu oponente. Isso daqui é meio Auto-in, sei lá, vamos supor que o cara usa isso aqui contra um Empolion. Fica muito difícil a situação ali para um Empolion. Então ele vem aqui também com segunda mordida, 20 mais 10 adicional para cada marcador de dano ativo no oponente. É um ataque que também combina com as outras cartas que a gente já mostrou aqui, o Glaceon GX e o Tapococo, que também está distribuindo dano na mesa. O deck do seu oponente está cheio de evolução ali, você consegue controlar um pouco com o Espion X, o Brilho Milagroso vai voltar ali a última evolução dos Pokémons do seu oponente para a mão dele. Isso dependendo da quantidade de dano que tiver nesses Pokémon, você consegue o Knockout deles. Então está aí o Espion como uma Tete. A gente vai com duas Tapuleles, pode ser uma possível atacante, com um impulso de energia, causando 20 danos vezes as energias ligadas nela. E no Pokémon ativo do oponente, e a gente tem o Toque Assombroso, que quando ela entra em campo, ela busca uma carta apoiadora e coloca na nossa mão. Falando em apoiadores, os nossos apoiadores são duas Acerolas, que vai voltar um Pokémon que tiver qualquer marcador de dano com todas as cartas ligadas a ele para a nossa mão. Então a gente pode, sei lá, salvar um Pokémon que estava prestes a ser nocauteado, voltando para a nossa mão, reutilizar alguma coisa, entendeu? Salvar uma energia, evitar que o oponente compre ali algum prêmio que ele esteja muito planejando ali para o próximo turno. Acerola pode ser e também causar um recuo ali, onde o oponente pensa que a gente não consegue fazer esse recuo. Você tira esse Pokémon com dano de ativo e volta ele e depois você refaz o seu jogo. Vamos com três Cintias, né? Supórter aí da coleção nova também, que já virou Stepple, né? Do nosso jogo. Embaralha a mão no baralho e vai comprar seis cartas. Então você economiza todos os seus recursos e compra seis cartas garantidas. Temos dois Gusmas da Alvin, um Pokémon do banco do oponente, e depois você pega, traz ele para ativo e você vai recuar o seu Pokémon ativo por um Pokémon do banco. Em seguida, é um efeito obrigatório. O N, os dois jogadores embaralham a mão no deck e compra a mesma quantidade de prêmios que lhe restam. Então nem sempre vai ser o mesmo efeito da Cintia e você também mexe na mão do seu oponente. A Cintia mexe só no seu lado. O N no começo do jogo vai fazer o mesmo efeito, vai comprar seis cartas, mas com o andar da partida você vai comprar as cartas aí dos seus prêmios. A mesma coisa para o seu oponente, a mesma quantidade dos seus prêmios. Três Cicamortes, carta na mão para comprar sete cartas. Nós vamos aqui com quatro faixas de escolha para aumentar trinta de dano contra Pokémon GX e Pokémon X. E duas pedras flutuantes vai deixar algum Pokémon com custo recuo zero. A nossa linha de energia vão ser oito energias de água, duas energias em colores duplas. A nossa forma de draw power do deck são essa linha de três, três, três suportes aqui, de Cintia, N e Professor Cicamortes. Cicamortes e a gente tem também uma linha de dois, dois Remoraids com Octillery, com a habilidade Mobsal, que antes de atacar você pode comprar cartas até ter cinco na mão. Esse deck tem como usar o ataque do Octillery. Eu vou simplesmente falar que o Pokémon Defensor não pode recuar durante a próxima vez de jogar do oponente. Não sei se isso aqui chega a ser uma coisa muito interessante, mas tem aí. A gente tem as energias para poder atacar, então eu vou ler o ataque para 40 de dano. Nós temos Fragmenta Aquática, a mesma coisa da Dark Pet, só que para a energia de água, você pega uma energia de água da pilha de descarte e liga em um Pokémon seu de água do banco. Não precisa ser Pokémon básico, tá? Não é igual o Elixir. Nós temos aqui a Maca de Resgate, pega um Pokémon da pilha de descarte e coloca na mão, ou pega três Pokémons da pilha de descarte e reembaralha no deck. Vamos com um Martelo Avançado para quebrar uma energia especial do Pokémon do oponente. Quatro Ultra Balls, descarta duas cartas da mão e pega um Pokémon do deck e coloca na mão. E nós vamos com dois Ventilador de Campo, descartando aí uma combinação de ferramentas, Pokémon ou estádio em jogo. Para finalizar, duas Ladeiras Brooklet, você pode procurar um Pokémon básico de água ou lutador, no nosso caso vai ser só de água mesmo, e colocar no banco. Isso daqui chama-se buscar o Glaceon ou buscar um Remoried, né? Mas isso daqui também tem a opção de brigar um pouco pela Stadium War, é isso, moda? Porque a gente não tem muita opção, né, de buscar, mas a gente tem que quebrar também o estádio do nosso oponente, não pode deixar ele surfando ali, né? Depender só do Ventilador de Campo. Sim, no começo pode ser bom para o Remoried, também, para o Setup e para um Glaceon X Surpresa, né? Ok. Bom, vamos lá então, vamos achar aqui o nosso rapaz, está em ordem alfabética, ele está aqui. Glaceon GX, bora, vamos que vamos, vamos ver como é que esse deck se sai aqui no teste. Eu estou um pouco ansioso porque eu acho essa carta muito boa, mas eu acho que ela parece que vive um momento muito de hype aí. Eu não sei se eu sou um fã assim do Glace, estou louco para ver na prática essa carta funcionando. Parece que ela não conseguiu dar os locks necessários, né, que a galera tanto queria, assim, segurar bem a onda. Já pegou o metal, né? Já pegamos o metal, parece bom, né? Tipo, é a ante do nosso deck, totalmente, né? A fraqueza do nosso deck aqui, ele já vem com o Dialga ali. Mas a gente tem um Glaceon, um poderoso Glaceon. E essa mão nossa está linda, hein? O... Mão de online! Essa mão ficou boa aqui para a gente começar esse deck teste Glaceon. Achei legal. Ele vai dar um N, não vai? Ele que começa. Ele vai ver esse Glaceon, vai falar, cara, eu vou ruxar muito para cima dele, vou fazer meus Metagross aqui, meus Dusk Mane. Cara, e aí? Sou Galil Ultra Prisma, Estrela Prisma, Ultra Pr... Cara, eu não sei como é que eu vou chamar essas cartas, se eu chamo de estrela... É Prisma Star, né? Não é Ultra Prisma. Ultra Prisma é o nome da coleção. Só fala Prisma mesmo. Carta Prisma? Mais legal, né? Tá bom. Chama na Prisma. Chama na Prisma. Temos ali um Zoruinha Promo. N, 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 N. Só que não. Vai dar N, mas demora. Ó, se tu comprar uma Double, a gente tá bem. Bem aonde? Bem na fossa, né? Ué, bem, mano. É porque tem o Dusk Mane, né, mano? Tem que tirar esse bicho aqui, ó. A gente tá bem... Bem na merda. Esse bicho aqui não é amigo nosso, não. A gente tem que tirar ele o mais rápido possível. Você confia no Top Deck? Você quer uma Cintia ou você quer um N? Sei lá, eu só quero alguma coisa. Ó a Cintia aí, ó. E aí? Você quer pôr energia ou não faz nada? Só dá a Cintia. Não, baixa o Aspen X. E aí, dá a Cintia. Dá a Cintia. Dá a Cintia. Baixa o... Baixa a Choice na frente da Cintia. Eu acho que o deck dele só tem Doce Raro, não é? A gente não já jogou com esse deck? Se a gente ficar fazendo um loop de ficar batendo de Espeon X, Espeon X, acaba o Doce Raro dele e ele não consegue mais fazer os bichinhos. E aí, veio da hora, mano. Faz a ladeira, eu busco o Remorade. Nossa, paraisou uma linha de Octiller. Mas é pra isso mesmo, só pra buscar o Remorade. Tá. Double no Coquinho, Energia de Água no Glace? Não, Energia de Água no Glace, eu não posso. Aí, ó. A gente foi pra ofensiva com o bichinho de gelo, tá vendo? Quem liga pra fraqueza? Ninguém. Ninguém, cara. Se ele não fizer negócio aqui, inclusive a gente mata esse Magnamite no próximo turno. Ou não? Você não quer matar o Magnamite? Lógico, vamos matar o Magnamite. moda que tá aí. Chegou de viagem, agora? Como assim? Você tá cansado, sei lá, tipo, sei lá, jogou uns cup aí, sinal de semana, tá meio... Ah, fica um pouco sem dormir, tem que viajar, tem que correr, tem que empurrar carro na chuva. O moda é o cara que corre, hein, galera? O cara do Cooper, faz Cooper. é ele mesmo. O carro na chuva é foda. Quem que tava no carro mesmo? Tava o Vareda... Eu, o Vareda, o Jimmy, o Ito e o Ian. Eu vi uns vídeos do Ian aí, falando, tipo, que tava chateado. Caralho, bolacha. Ô, ele tá batendo já com esse bicho aqui, ó, no próximo turno. E aí? Mata o Magnamite mesmo? Sim, mata o Magnamite. Só isso? Mais nada? Só faz essa play? Sim, liga a Float em um Remorade. Mata. Passa com uma carta na mão, você acha que ele vai cair nessa? Olha lá, vou pegar um Remorade. Podia ter... Tinha altas chances de pegar ali o meu Octillery e ser um cara mais feliz. Bom, agora ele tem que ter energia, faixa, e aí a gente não tá muito bem no jogo, não. Ele não tem faixa. Ele não joga com faixa? Ah, eu acho que com a C-Zeroar é que ele deve jogar, mas ele não tem na mão. Olha aí. Tomamos o N antes ainda, que maravilha. Maravilha. Olha aí. Olha ele, como vem. Ele ligou a Float na frente também, no mato. Tá, mas e aí? A gente vai dar a Cerola nesse Glace ou não? É a pergunta que não quer calar. Vai ter que ser, né? A gente já bloqueou os trades dele com o Zeroar. Tá, mas a Cerola ou paga o custo recuo? Caramba, ele não quis bater. Porque é indiferente, né? Então, agora tem que recuar mesmo. Esquece a Cerola. que bicho grande. Faz os dois, Ives? Ou guarda, lê ele? Acho que você pode guardar um espaço. esse bicho é 3 de recuo, né, cara? Putz. Sim. Tira o da Blower, quebra os dois lá. já recuo o Glace ou deixa o Glace ou o GX na frente. Sem Ive? É. É. Sim. Aí, mano, tá jogando suave contra o Metalzinho aí, ó, tá dando arroz, tá ficando emocionante. O cara também, ele não faz o Magnezo não, entendeu? Tá no turno 15. Não, Magnezo não preciso. Não quero. Vou ficar batendo o Sogalil mesmo. É o que tem pra hoje. Sogalil, eu play. Nossa, a gente vai ser explodido, velho, por esse Dusk Mane. Socorro. Chama na explosão. Nossa, ele não pôs energia do turno. Fiquei feliz. E aí? Ué, liga a Double na frente. Você quer dar Guzman e matar o Magna Might? Você é louco? Tá maluco? Não sei, eu tô te perguntando. Não, mano, não, não. Liga a Double na frente só? Liga a Double na frente, baixa ele e dá sim, tia. Antes eu posso dar Ultraball pra pegar o Octillery ou não? Pode. No N na Cerola ou na Cerola Acerola? Acerola e N. É isso aí, né? É isso aí, só bater. Você quer dar o GX pra zero? Isso aqui é trintão no Magna Might e joga pressão pra ele ou trintão no Dusk Mane e... Trinta no Dusk Mane porque o Magna Might não toma no banco. É... Boa, hein? A gente aprendeu isso. É verdade. Você aprendeu, né? Eu já tinha esquecido. Cara, mas aquele elétrico que não recua não é melhor não, véi? Olha aí o Magnezone. Não sei, hein, mano. Sei lá, com um Bad Starter, né? Parece que o deck é meio durão. Agora mesmo parece que ele tá passando um pouco de dificuldade. Ah, mas tá difícil pra gente. Cara, ele deu um gus, mano. Disney World, né, mano? Que é pra ele usar o Zero Arc, né, mano? A Blaze não é osso também. Ah, mano, mas aí a gente vai matar ele no próximo turno com o GX. Não mata não, mano. E se pôr a faixinha? Pôr a faixinha, sim, mas... Aí é verdade, hein? A gente mata ele com o GX, aí, ele pôs um milhão de energia. Nossa, ele matou com o GX, ele jogou muito erradinho, hein? Achei. Só bateu 500. Hã? Só bateu 500. Só, né? Humilde. Humilde. E aí? Dá outra bola. Tira a energia e o Glaze. Faz o Eevee? Faz o Eevee. E aí? Faixinha no Glaceon? Faixinha. Dá a maca. Pra o quê? Pra voltar pro deck? Pra... Pra voltar pro deck. Voltar pro deck. Os dois. Agora dá o Larry. Uma energia de água, hein? Nunca pedi nada. N. Veio o N. Era o que eu queria. Você queria o N. Uhum. Pode recuar e bater o... Gigerfils. E morreu, hein? Porque agora ele não tem o Zoroark, né? Então o N é uma boa. Mas ele tinha pouca carta na Monty, não? Tava com quatro também, né? Sim. Ah, mano, eu tomei... Sei lá, se a gente ganhar desse trem de metal aqui do jeito que a gente tá ganhando. Difícil pular do metal ali. O nosso não tinha Zoroark, não, né? A gente não usou com esses negócios aí, não. A gente foi puro, né? Sim. Você é louco. Ele ligou a Joyce no Magneto. A Joyce. A Joyce. Que não é nem a Joyce, mas tudo bem. Olha! Uma energia no Zoro. Olha a energia no Zoro. Chama no Zoro. Olha como vem. Tá semzão. E como que recua esse sogalho mesmo? Como faz pra recuar esse bicho? E bateu, mano. E vai pôr nossa energia demais aí. Caramba. O Oblivion Wing do metal agora aconteceu. Nossa, esse Magnezone vai matar a gente demais ainda. Pô, tem que dar um jeito de matar esse Magnezone aí, ó. Ou não? No seu coração? Não, mano. A gente vai ter que depois puxar o Glacial X pra... Não, não, não. Não gosta não. Play é só... Só dar o Blower e bater, mano. Pra que dar o Blower? Pra tirar a Choice lá, né? Mas muda o que? Ele já mata. Mas é uma carta menos no deck se a gente tomar ele. Tá, e deixa eu te falar. Ele vai voltar matando. Agora baixa o estágio. Aí, bate. Sem baixar a faixa. Sim. Só bate e bate 30 no Magnezone. Agora vai pra Last Zone. Vai ficar aqui, ó. Aí, no próximo turno, você quer dar Ultra Ball no menino, pôr o Aquapatch, achar a Double, pôr a faixa e falar pra ele assim... Vai dar, vai dar. GG, brother. Vai dar, vai ficar da hora. É isso? Vai ser bonito na gameplay se a gente fizer isso mesmo. Olha. Posso mandar já? Play. É, se dá Ultra Ball, tira dois pokémon aí. Vamos lá. Glace 1zinho. Tem que achar Double, hein, mano? Tem Double aí disponível no mercado? Tem que ter, né, mano? Liga a Choice, dá o Lair. Tem que ter que dar, né, né, mano? Isso que é amor, né, Lair? Preciso dar Double, né? Nossa. Deu certo a play Que lenda É isso aí, mano Agora o brother tem oito energia em campo Se ele montar um Sogalil Duskmane, ele tá de parabéns Porque ele tem oito Energia em campo, ele não quis energizar As evoluçãozinhas dele? Perdemos Perdemos, tô tristão Ah, mas é foda Era o N Dos brother, ia comprar a Double Na alegria A gente não ia comprar no N pra 2 Ele tá colocando mais habilidades O que ele tá fazendo? Ele quer mostrar que tem energia? Será que ele ouviu o que eu falei? Será que tem um áudio ligado aqui no Pokémon do CG? Tá usando o Ghost A gente fala e a galera fica escutando O cara falou que não tinha energia, eu tenho energia sim Por que ele tá com o coração quebrado? O que tá acontecendo que ele não pode me matar? Ele pode me matar Por que ele passou? Por que ele passou? Ah, tá com pau no online Ele usou esse ataque no turno passado E o online não deixa ele, mesmo ele tendo recuado Ah Então vamos ganhar então Não, mas é É errado É errado Vamos ganhar Agora ele sentou, né? Não, é Tá com esse bug mesmo no online, tá galera? Mas é A gente perdeu, tá? Esse Magnezone teria batido na gente É que quando recua o Pokémon Esse efeito é resetado, viu? Aí no online tá com esse bug Tá acontecendo com esse Pokémon Magnezone E com outro Agora que eu não tô lembrado Tá acontecendo a mesma coisa Que na hora que recua Não pode bater Eu não sei se é o Buzzhole Tem outro aí que tá acontecendo a mesma coisa Tá com esse bug mesmo Agora ele tá chateado, né? Agora Ele nem recolheu ainda Olha lá Ele vai montar o bichão, meu amigo Você não tá acreditando aí Mas ele vai Ele vai de decalte, né? Pelo visto também A gente tem Gusmo ainda? Não, né? Tem um Tô preocupado, hein? Você quer dar um Scamore No próximo turno? Scamore? Não, se bem que não, né, cara? A gente tem Espion aqui, ó Bate no próximo turno Se a gente não morrer A gente volta pra cima e ganha Né? Mas a gente tá bem na merda Como é que é? A gente tá na merda Não tá, não? Você tá achando que a gente tá ruim? Ah, no próximo turno A gente pode ganhar Ah, então A gente deveria tá batendo Com o Tapu Koko, né? Ah, não Ele bateu com o Zoroark Ele perdeu Ele tinha que ter recuado Acabou o jogo, né? Ó, chamando o Gusmo Você não quer ganhar Daquele outro jeito, não? Não A gente já nem era Pra ganhar mesmo Mas a gente ganhou, velho O que importa é isso aí, ó Vai ter um chileno Assistindo a gente Sei lá Que tá aprendendo a jogar E ele vai escutar Umas coisas assim Porque ele vai falar Caramba, os caras É muito lenda, mano Os caras com deck de gelo Ganhou do deck de metal Eu não entendi nada Que eles estavam falando Mas, mano Os caras intimidou O velho lá Que ele não quis bater Com o Magnesone O cara só passou Chamou na responsa O cara só passou, mano Tipo, porque o efeito Do Magnesone Não deixava usar de novo E aí ele vai chegar lá Na liguinha da cidade dele Ele vai falar Não, mas eu vi Eu vi lá No gameplay do Tio Sam Que o Magnesone Não pode atacar Roubou, né? Não o cara que entende português, né? Ele vai no... Sei lá O cara que não escutou direito E aí, vamos de Yves? Tá ruim, hein? É morente, é morente Eu fui de Yves Eu acho que eu sou o Dias Deu olá Porque ele é BR, né? Tá com cara de BR aí Rainbow Pra mim era... Ele só pode Ele só pode Então bora, né? Tá bonito esse deck, né? Aí de novo Sim A Cint é bom, né? A Cint abriu Várias... Como é que fala? Abriu várias portas Pra vários decks, né? Dá o... Estágio Chama no segundo Já morei Double atrás Passa É o que tem pra hoje, né, Lec? Fazer o quê? É a vida, né? Não está tão ruim A gente não compra Igual o Tord E tal, mas... Qual que será Que é a do Tord? Será que ele é puro, cara? Espiritualmente Ele é um cara assim A cara dele de puro Será que ele é puro, velho? Lógico, mano Por isso que ele compra Daquele tanto Com certeza Ele só usa Ninguém dá troca Pra dois Puzzles of Time Sério Você comprar duas cartas E comprar dois Puzzles of Time É imoral Entendeu? Na final Na final de um internet Então você está de brincadeira É imoral Compramos uma carta morta aqui Da frente ou de trás? Da frente De trás De trás, né? Pois é Ah, tanto faz, mano Na real Pra mim não é tanto faz, não Tira o estádio aí Remove lá a float Sim, sim Então vai, hein Vou comprar agora A minha Cintia Vem, Cintia Ha Fui, né? Foi Meu Deus Que tanto de Glace Tem que tirar os Glace Desse deck Viu? Muito Glace Tem três, velho Mas todos estão comigo Ah, aí a culpa é do deck Não é do online, não Não sei Cara, ele passou Por que ele passou? Por que esse cara passou? Porque ele não tem ação na mão Então vamos dar um Gusmo E tirar o Trubish Ou tirar o bichinho? O Impod? O Trubish O Trubish E energia em quem do turno? Não Você dá o Trubal Tira o Trubal e Glace Não pega o Weave Eu posso falhar na habilidade? Você pode, ué Ou você quer que eu tento Pra mostrar pro meu oponente Que eu não tenho aí Você pode tentar Só pra ele dar aquela sacudidinha Sacudidinha, né, mano Ali, balança o saco do deck Ali, ó Tcha-tcha-tcha Vamos lá Baixa o Coco Nossa, é muito God Esse deck Meu Deus Trintão em quem? No Coco Ele não baixa a Lele mais também Será que ele vai recolher? Recolheu É a máquina, né? Esse lance aí, galera De ele recolher É porque realmente Ele fica sem ação Como que ele volta pra esse jogo? Ele precisa de uma Lele Ele precisa comprar alguma coisa Só que ele não quer assistir E o deck dele Ser despedaçado A cada turno ali Porque agora é 90-30 90-30 90-30 no banco Então é meio pesado E o cara pega e vai embora mesmo, véi É meio forte Chama na derrota Chama na derrota Olha esse Lele inicial aí Que belo Ah, não foi ruim, não Não tá ruim mesmo, não Vamos perder um Gusma mesmo? De graça? Nesse Ultra Ball aí? Não, cê é louco Sim, nós vamos Nós vamos Nós vamos É, pois é Pera aí A gente vai perder tudo, né? Então já tira dois Aquapet Aí se dá Ultra Ball Já tira dois Aquapet Então, Aquapet eu sou meio contra tirar Porque tem a opção de você descartar energia Eu descartaria energia Aquapet e energia, por exemplo Você não quer fazer o Glacium T1? Você prefere Do que colocar Eu acho que é melhor, mano Eu acho que é melhor, mano No Glacium X? Com certeza é melhor, véi Você não viu o que? Evolução? O deck dele? Eu acho que é É Bulu, não é? Eu não vi, na verdade Na verdade a gente tá errado, né? A gente não pode ter acesso a isso É, a gente nem sabe o deck dele Eu nem vi Faz essa play mesmo Aquapet, Aquapet? Sim Aí você pega um Pokémon Que você não vai usar, mano Pra zerar o deck Você não quer pegar o Eevee? Pega um Eevee Peguei o Eevee Agora você dá Ultra Ball No Gusme e no Eevee Dá Ultra Ball No Gusme e no Eevee Pega outro Eevee Pega outro Eevee Agora você faz isso Glace é um Energia a se calmar Entendi O senhor cavou pra uma ousadia aí, né? Foi uma jogada Levemente ousada High five Uh E aí a gente Só sobrou o botão aqui brilhando Pra finalizar É isso aí Chama no botão Agora ele podia pôr dezão de dano nessa Leile Minha Eu ia rir Ele foi de Cynthia Não é Fuarte Que pena O Clobert Nosso amigo Clobert Clobert? É o Clobert, cara Brother Chama no Clobert E ele passou E aí? Vamos bater de Leile? Bater de Leile? É Não, mano Você cava a Float, né? Com a Cynthia Você acredita? Não, liga na frente Liga na frente O quê? Espera um turno Eu acho que ele tem Ele tem muitos Zoroark na mão Eu acho que ele a gente não vai conseguir Então liga a energia Na Leile De água E recua só Mas sem a Cynthia? Sem pôr a faixa? É, só passa É, porque a gente tá com a Double na mão E se ele baixar uma Double no banco A gente já quebra Porque o Martelo É safe Tá bom Fez o Zoroark Também inútil aí Nesse momento Foi de Cynthia de novo Eu acho que a B Opa E temos um turno Falei que ele ia fazer isso Agora vamos o Cint Sim Às vezes você quer esperar Até ele baixar a Double E guardar o Martelo Não sei O senhor tá um cara tão Conservador aí Dos recursos Baixar ninguém não, né? Ou você quer baixar o Ramon Raid? Pode baixar o Ramon Raid, sim Então guarda o Scamara É, guarda o Scamara Scamara Double, no caso Não, a Double, meu amigo Double Eu sou um cara velho Aguardo, entendeu? Double Desde Base 7,99 A gente guarda ela com muito carinho 30 no Zoroark Com as joias A gente não descarta Double A toa Você olha pra Double Assim com muito carinho Você, poxa Você passa o turno Só pra não descartar Que cartinha da hora Eu não quero ligar a Double Em ninguém que tá aqui em jogo Então eu vou passar Porque no próximo turno Eu posso topdecar Um Pokémon que eu quero Assim como ele está fazendo aí Chamou o Ramon Raid Agora ele vai trocar pra caramba Nossa Socorro Foi bom pra gente até Por que foi bom pra gente? Em que situação? Ah, situação que ele faz o Premium Impor E o nosso Blitzer fica com zero de dano Então, faltou na habilidade desse Glace Ele não tomar dano de Pokémon GX Eu acho Que faltou esse Rup na carta Beleza Faltou um Rup Não precisa ser o Rup não Entendeu? Rupa não X e GX Ele podia ter só tipo assim Além de tudo Esta carta não toma dano De Pokémon GX No primeiro turno que ela entra em jogo Pronto Pra ser humilde, sabe? Não entendi 180 tá matando essa bagaça aí? Tá, né? Você vai de GX ou não? Sobe o Coco aí Vamos ver Olha aí a Froats Froats É isso Double na Lely Double na Lely ou no Coco? Na Lely Eu sou Team Coco Não, você é louco A gente não tem... Tá High five Dá o estádio Ver se o Glace é o X, tá? Dá hora Peguei, hein? Você recuou o GX Na maldade Nem li Vraulio Tipo Vraulios Toma Olha aí, hein? Trintão Mais GX Com o negócio Com a faixinha Com a Joyce Leva Os Ouroarque GX Tatua isso aí mentalmente Que aí daqui a pouco Você não faz conta mais Quando você chegar no torneio Na verdade Quando você treina com deck Você faz pouca conta no torneio Você já sabe os danos Você já tá de boa com isso Não é igual eu Todo turno eu tô lá Calma aí Um Steam Up 130 de dano do Volcanion 160 Mais 10 Não, velho É automático esses trens Você já sabe todos os danos Vixe! Ele trouxe o Sudoudo E é o do banco, meu amigo Cara, sinceramente Eu não entendi o potencial Dessa carta No momento do jogo Ah, ninguém entende, né? Cara, essa carta Não é forte Pro momento do jogo Chama no martelo Olha aí Como ele veio Isso é brincando Olha aí 150, meu amigo Eu tenho o martelo E double Nossa Double no Glace No X, né? Ah, você não fez essa pergunta pra mim, né? Ah, eu fiz, mano Eu sempre faço Mano, é na mesma gameplay Que a gente tá dando 3 cicamora pra High Five? Porque não tem como perder uma partida É, é, é É, na mesma Não tem como perder uma partida Que você dá esse tanto de negócio Pra, tipo, nada, sabe? E aí, isso aqui é Não interessa, né? Não interessa nada aqui Só 90, 30 Só 90, 30 120 120 Você não quer mandar aqui, não? Eu acho que depois Uma double é ousadia A gente leva aqui, hein? Você volta até? Não, manda aí Manda aí Manda aí Manda aí É Manda aí Manda aí Só manda, manda aí Olha lá Porque depois vintão aqui, ó Se eu tapo o coco chegar girando Na double que você pôs na Lely ali Em vez de pôr nele Entendeu? Que agora a gente vai ter que cavar Essa double até o fim Do deck Quero ver ele sem troca Fica sem troca aí, otário Mas ele tem o poderoso do Udo no banco, né, meu amigo? Você não contava com essa Poderoso Não, não contava mesmo Meu Deus, agora ele tem troca E aí? Olha lá Olha ele trocando Mano, ele tem Necrozma também Que deck é esse, cara? Que loucura O cara fez um Goiânia deck com Zoroark Olha aí É o Goiânia deck mesmo, mano Deck do Clover Com a Tapulele Olha aí, rapaz Funcionou zero, né? Funcionou zero Ah, ganhamos, né? Ganhamos, né? Não sei, ganhamos? Não, não ganhamos, não Não, mas tá de boa Energia no Glacium X Eu voltaria o... Você quer bater de Glacium X esse turno? Não, bate o Glacium GX, mano Tá louco Mata o Esfiel A gente comprou os prêmios Tá bem safe O martelo quebrou ele, velho Melhor matar de Glacium mesmo, né? Não fazia sentido não passar com Glacium X na frente É, claro que não Ele volta de Guzman e a gente perde o ataque do Glacium GX Olha aí quem vem Olha o Piroquinha Chama no... Chama no Piroquinha E tomamos o N, hein? Sem Octiller Por que a gente não evoluiu o Octiller mesmo no turno passado, hein? A gente passou dos 3-3-2 Porque a gente comprou no prêmio agora Ah, é? Então menos mal Seu doidão Às vezes a gente esqueceu, né? Acontece Ele achou a Counter Socorro Meu Deus, aí... Aí é mentira Pena que a gente ganhou, né? Pena que a gente ganhou porque a gente tem um Guzman É... Chama no Guzminha É... Bate de Second Byte ainda É... Ele me lembra muito o Malô nesse deck do cara aí Vou de Second Byte, então Olha lá o Romero 170 Olha a Double aí que você queria pra matar o bicho Tapa o Coco no final do jogo aí, ó O último prêmio Olha isso aí, acha ela mesmo Perdeu um... Esse deck é meio no Romero Esse deck joga bem Muito bom Gostei desse deck Bom, é simpático, né? Simpático Realmente é Broken É forte Dá pra divertir, né? É forte É forte, galera Assume que isso aqui é bom mesmo Estranho aqui Vai ser bom Sempre Quando eu leio o spoiler Eu sabia que era bom Depois eu comecei a ficar meio pé atrás Mas é... É bom mesmo Não tem o que fazer, né, velho? Os caras querem zoar as cartas É tipo o Greninja GX A gente não sabe ainda o que ele vai fazer Mas a gente sabe que o Floral Eu sei A habilidade foi em 30 A habilidade dele vai entrar em campo Vai pôr 30 E outra coisa Os golpes dele não vai ser ruim, não Ele não vai ser um pouquinho Uma habilidade, não Não vai, não Não vai ser igual o Crobat era, não Ele vai chegar batendo Tocando terror Porque é Greninja, entendeu? Eles querem vender booster lá no Japão A criançada gosta do Greninja Criançada se chove É, foda Canseira Eles gostam desse sapo Lá ainda tá na moda, né, velho Naruto, sapo, tal O sapo é um bicho da hora De boa Sim Bom, galera Basicamente é isso aí Senhor Modesto Muito obrigado pela participação Na gameplay, mano Tamo junto Espero que todos vocês tenham gostado Que os senhores fiquem com Deus Estejam passando por um ótimo dia E Brofish dos Brothers Pra encerrar Até a próxima gameplay aí Continuando com os decks de Só e Lua 5 É, a gente Não sei se a gente vai gravar International ou não, né Será que tem que gravar Do Thor de os decks antigos Lá a gente grava Uma hora a gente grava Vai ter gameplay dele também Relaxa Não, depois Vai ter Vai ter É nóis Brofish dos Brothers Pra encerrar Tamo junto Até a próxima Valeu demais Uou E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma